Fala galera, beleza? Aqui está falando com vocês é o Guto, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Bom galera, sinto muito por estar meio sumido aí, mas hoje é vídeo aqui de... Estou começando a jogar aqui também, Plantas vs. Homes, Garny, Warfly 2. Eu jogava o 1 no meu Playstation 3 e agora estou jogando o 2 que eu comprei no Playstation 4. Já vamos começar com uma partidinha online aqui, né? Vamos jogar Inação Territorial e levar para os lados. E também se você é novo, deixa aquele like boladão, se inscreve no canal e ativa a notificação que isso ajuda pra caramba. Até mesmo, alguém ali? Deixa eu ver. Tô todo doente. Vai para um psicólogo, cara. Você está muito doente. Mano, olha a cara de demente dele, mano. Tá. Agora eu vou multiplayer. Galera, eu estou gostando muito do jogo, mano. Tá muito bom. Se vocês querem que eu continue aí, só deixar o like, beleza? Eu acho que já tem gente no server. Pelo visto, já tem gente no server. Estou nervos de zumbi. Por causa de zumbi, é muito bom assim. Vamos defender. Eu acho que o zumbi é bem forte. Eu acho que o zumbi é está maravilhoso. Mas, como sou vou, eu estou com o nosso internet. Eu tenho minha nala. Olha isso. Nossa, que pena. É complicado jogar multiplayer. ai ai, beleza vamos lá novamente na moral o zumbi é forte porque um dele é pouca vida não riu, não foi que matei não acertei nenhum eu vou morrer ai, tem que morrer ah, tem outro amigo ali eu quis que entope pode me matar tudo vou ver meu robô já tá pro meu Vamos para o lançamento Se ele vira ele quer morrer Aqui eu vou começar agora Ele tem o vovô Vamos levantar Matei Mas me mataram Muito triste Vamos bater aqui O meu zumbiou É o cabelo do Michael Jackson Olha isso Agora Oxe Caramba Vou cortar a planta ali Ah De novo esse demente velho Tá Vamos lá 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 Cosinha Cosinha e mata O que vai me matar vai fazer o que? esse foi um barulho de fundo, galera me perdoem ele não estou ocupando a minha não estou ocupando a minha não estou ocupando a minha não estou ocupando vai morar, vai morar vai morar, vai morar o que aconteceu? nem percebi uma canibra tem uma transformação deixa eu ir para você do robô 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 matem mas Vou sair. Mano, não deu. Por que eu tenho que pegar duas vezes? Por que eu tenho que pegar duas vezes? É. Eu não vou ganhar muito. Eu não tô ali. Beleza. Matei oito. Beleza. Esse primeiro aqui matou oito. Beleza. Loja de figurinhas. Vamos comprar algumas figurinhas daqui. Não vamos só jogar uma partida, né, galera? Pô, o vídeo vai ficar muito curto, né, mano? Tem que jogar mais uma. Mais uma e ganhar. Provavelmente nós vamos ser prontos agora. Mano, só que nível. 37? Caramba. Não. Eu esqueci. Eu não sei como é que veio. Nível. Serial, mano. Eu esqueci. É que é tudo novo, né, mano? E também eu soube, rapaziada. Meu priminho que veio aqui em casa e joga muito e curti muito. Também um salve pra ele aí. Salve aí, Lucas. Ah, não. Nós somos zumbis de novo, mano. Tô. Aqui, sabendo que ele me falou, ele assistiu tanto vídeo de plantas versus zumbis, que plantas versus zumbis garden, airfryer e 2, dá pra 2 jogadores, mano. Sim, dá pra 2 jogadores. E isso é muito top. Cara, foi muito legal saber isso. Tipo, eu não sabia. Eu sabia que o jogo é legal. Não precisava saber outra coisa. Euechi com descanso. Aí, o Facebook é o que foi para cima de uma aba de uma aba de uma aba de uma aba muda долларов. É o seguinte me mantra. Tá vielleichtando, eu sempre errei a banda de uma aba de uma aba de uma aba em uma aba. Ele está escutando Tranquil, ele está assistindo Ele está escutando Ele está caindo Ah... Ele está escutando olha que ele não levou tá levando não fora do limite da onde as plantas estão ali agora ele vai levar bala eu errei tudo eu morreu achei que morreu oxi oxi vou detonar vou detonar vou botar ele matou ai 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 ele matou É ouro mata E ela Oh, morri da onde? Como assim? Ah Jogou uma bomba Vamos ser o herói agora então Herói Não, morra Só que tem 3 heróis, mano E aí, beleza? Olha meu bigode Meu bigode é um pente Isso é pra player, mano Toma, moleque Muito fofo Já vai esquentar, mano O bagulho é 2 Ó Já tá falhando 3 E aí, daqui a pouco eu sorte o meu Kamehameha E vai morrer Acho que é infinito Meu Kamehameha se viu, né? Oh, não, morro Cadê? 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 infrastructure Eu não matei Tudo tranquila Vamos errada deu 50 de dano deu 50 de dano ah mano, não destruiu vai morrer, vai morrer vai morrer, vai morrer cadê? mano, como ela não morreu? agora eu tô brabo agora eu tô brabo aus d'arma beleza vamos defender beleza, vai morrer beleza suave, suave não é nada matei eu tô preso isso da onde? ah, não, 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 não vi essa coisa é uma desgraçada ele não pode pegar agora é pra vida ele não pode pegar o que? o que? o que? o que? o que? o que? matei o que ele vai lidar يع um o que é? é o que? talan quer é caralho Oh não, não entendi, não! Mãe, por trás. Essa rosa? Oxe. Eu vou morrer, eu estou acalando, ele morreu. Tem muita planta. Agora eu vou apelar também. Não, não vou apelar. Não vou apelar, não vou apelar. Isto. Isto. Sim, eu vou apelar também. Sim, não. Tem de novo. 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 Nossa querida. Joguei errado Vou matar Não vou matar porque tinha Plasma ai Eu vou matar por causa disso Nossa equipe ta uma merda Eu acho que Eu acho que Pô Sai de plaza Pelo amor de Deus Vai acertar Vai me congelar Ah mano Me congelou Que medo Que medo Que medo Tem que ter cuidado Tem que ter respeito Tem que ter cuidado Que medo 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 Eu vou te matar Eu vou te matar Não Morre 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 A outra vez A outra vez Quase morreu isso ai Tô com quantos skills Tô com oito Seria a minha última vez Falta um minuto Falta um minuto Pra acabar essa partida Então Vai morrer Morre Morre Vai morrer Não Vai morrer Vai morrer Desculpe Galera Amor prisons Não Mas Na Para Morre Não Carna Não O que é que dá? O que é que dá? Caníbora De novo No ultimo segundo elas pegam Onde o santo não bate O cara não faz nada Olha a música E as pessoas que morreram Porquê voce Seu normal Todos morreram Sinão morreram Não foram um cavaleiro Oh, mas eu que te erguei Para estragar tudo Não foram um cavaleiro Oxe Não deixei nem eu brincar Nem pra mim brincar Quando eu fico brabo Na moral tem coisa Vazar Vazei Peguei aqui Olha a carnívoro ali Ficou parada minha amiga Aí você morre Aí você morre Aí tem aquela carnívoro lá também Ela morreu mas não tem que matar Vou ter outra carnívoro lá que vai me matar Eu tenho que saltar daqui Tem que pegar a fumaça A fumaça vai me matar Eu não sei como matar Não De novo esse cara Me deixa em paz Vou matar ele alguma hora Mas por enquanto é isso Eu vou matar aquele maluco Eu vou matar ele Eu vou matar ele Oxe 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 Da onde? Caramba É planta embutida com um ancego Você viu? Assim isso hoje em dia é praba Ué Tira a fumaça Matei Tomei bem na cabeça Ouê vai cair todo mundo aqui Ih Olha isso, não dá, é muito forte, outra planta com termitei embutida, a gente é braba, vou pegar mais uma fumaça, tá aqui errado esse negócio aí, apresento eu, não me engano, não me engano, deixa eu jogar, em paz, morrida, eu estou em paz, vou morrer, mas matei, alguém, nossa minha equipe, nossa minha equipe cara, vai deixar, nossa senhora mano, minha equipe é muito, eu errei, vamo morrer, vamo morrer, vamo morrer, amor e assistência, oh eu estou com 4 de vida, entendi, tem demência? tem demência? quem te encher com 4, não é isso aí? howmy a imagem, verificado, vamo morrer advance não é isso aqui dentro? não morrer não needa como se o bacto da carne não sabe como há carne o dire ex, Ó o drone Matar três, ó agora Matei Filma aqui Filma aqui, filma aqui Me ajuda Essa é de novo Senhor Igual Certo Certo, isso que não meia Araca-cela, cara Não vai meia Olha, olha, olha Olha, olha, olha Isso que eu meia Eu meia Eu meia Eu meia Eu a meia Eu a meia Ela Ok, ok! Ok, ok! Não, eu não vou ajudar! Oh, eu vou matar! Eu não vou ajudar! quase quase todo mundo passei amigo é o milho milho é muito forte me reanimaram morre morre oxe que não tô vendo se não tá vindo ele deve só tá atirando agora vê morre bora matar planta 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 como assim mano não foi a planta que me matou foi esse milho milho meio que pepino eita amor morreu só que não te matei eu vou chegar lá quebrando quebrando só quebrado só quebrado matei ele agora tem o robô já morreu o robô já morreu não vai morrer mas o robô já morreu beleza aquela rosa aquela rosa rosa rosada ai ai aquela rosa hum morri por uma carnivora mata ela ela morreu morreu vamos morrer? olha o brasil vamos morrer vamos morrer vamos morrer vamos morrer vamos morrer festa arruinada não minha festa não vai ser arruinada por essas plantas vai 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 não vai vai aqui vai 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 não morreu rodou senhor senhor não morreu de novo uma carinha eu vou te matar ainda o que eu espero vou te matar vou te matar ah me congelou como ele me matou se a eu não entendo esse jogo pô são estragando minha festa pô é peça de vai morrer morreu vai ter esconde vou eliminar esse cara aqui ele sumiu vai eu vou te dar eu vou te matar se eu quiser não morre onde é que ele tem um tem um isso não não Minha festa, enfim, papel higiênico, beleza, vou tirando a unha, nossa, morri de novo, ah, de novo essa carnívora? Calma, que a festa não foi arrumada, bora, bora, bora. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Boa, sim, boa. E aí E aí E aí E aí E aí e aí por ela e aí e aí e aí e aí o da e aí a e aí a a a Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas se você gostou, deixe seu like, beleza, comente, se vocês quiserem mais vídeos como esse, explorando o mapa também, malditas plantas, beleza, esse foi o vídeo, valeu agora, falou e fui!